Música Ano novo, período que muita gente avalia os erros e os acertos pelos quais passaram. E o desejo de mudança é comum, mas nem sempre é fácil colocar em prática aquilo que planejamos. Por isso é importante aprender a traçar metas para começar o ano novo com o pé direito. Confira! Música Quem nunca prometeu modificar algo relacionado à própria vida, hábitos ou até detalhes da personalidade? Mudar não é nada fácil, mas é possível com algum planejamento. Eu acho que criar metas é uma forma da pessoa dar uma direção à sua vida, assim, né? Poder, quer dizer, ela avalia como é que está o momento e ela dá uma nova direção. Então eu acho que se ela puder ter uma boa autoreflexão e a partir disso criar objetivos ou até, que a gente chama assim, micro-objetivos, até chegar a um objetivo maior, isso vai ajudá-la a realmente concretizar e realizar. Algumas áreas importantes de se avaliar sempre são a vida social, afetiva, profissional, a saúde e quanto tempo você dedica ao lazer. Após identificar o problema, é ideal não apenas criar um objetivo, mas fragmentá-lo em etapas. Então eu acho que quando a pessoa pensa, por exemplo, na sua carreira, que ela quer aprimorar um idioma, por exemplo, ela precisa pensar que o idioma então seria a meta maior dela, melhorar. Dar prazo é uma coisa importante. Então em março ela vai começar um curso de inglês, por exemplo, ou um curso de um outro idioma. Mas antes disso ela precisa ajustar, quer dizer assim, como é que ela vai fazer isso? Ela vai criar uma logística? Ela vai fazer uma pesquisa? Então ela faz pesquisa de cursos que são compatíveis com a realidade da vida dela, cotidiana, com os horários, enfim. Ela pensa em preços, então quer dizer uma coisa que ela possa pagar, que seja bacana. Então ela vai se precavendo no sentido assim, vou separar uma parte do meu décimo terceiro, das minhas férias e vou pagar já o ano adiantado do curso. Então isso vai ser um investimento que eu vou fazer. Criar pequenos objetivos ajuda a pensar a meta principal como algo mais próximo. E ainda evita que obstáculos possam causar surpresas e desmotivar, principalmente pessoas com características mais inseguras e passivas. Quando tu pensa nos obstáculos, tu pensa em alternativas para viabilizar a tua meta. Se tu não pensa, o obstáculo pode ficar encoberto e psicologicamente vira depois uma desculpa. Ah, eu não fiz porque não deu, porque eu não tinha dinheiro. Ah, eu não fiz porque eu não tinha tempo. Obstáculos podem ser desanimadores, por isso encontrar formas de se automotivar podem tornar o trajeto para alcançar seu objetivo mais prazeroso. Uma dica é procurar o apoio de outras pessoas. Então, por exemplo, aprimorar, melhorar exercícios, qualidade de vida, saúde, quer dizer, às vezes buscar um personal trainer para dar um apoio, buscar um grupo de amigos para fazer uma atividade em comum, uma atividade no clube, enfim, alguma atividade que às vezes tu se vincula e tu cria um compromisso com aquilo. Para se planejar, é preciso visualizar bem suas metas. Então coloque tudo no papel, incluindo sempre o progresso e comemorando o seu sucesso. Para saber mais sobre saúde e bem-estar, acesse minhavida.com.br